Olá condutores, labirinto é o que mais assusta na prova de moto, então a gente vai ver aqui alguns dos principais erros que reprovam no labirinto e como consertar. Aqui vocês tem o croquis da pista oficial do exame de moto do Detran do Paraná, em outros Detrans não é muito diferente, sempre vai ter prancha, que a gente vai ver no outro vídeo, sempre vai ter o labirinto, conhecido também como rotatória dupla, e as curvas, desviar de cone. Então quais são as principais causas de reprovação no exame de moto para o labirinto? São as causas do desequilíbrio, o giro da roda não é constante, o aluno fica com medo de colocar uma aceleração constante, veja bem, não é velocidade, é aceleração constante, manter a roda girando, ainda que devagar. Mover demais o guidom para os lados, fica perdido, como está com pouca velocidade, a moto está quase parando, ele automaticamente vai girar o guidom da moto para lá e para cá, para tentar se equilibrar e não vai conseguir, porque está com pouca velocidade. Olhar para o chão ou para o tanque, enquanto está fazendo a prova, está com medo, é aquilo que eu falei em outro vídeo, das quatro atenções para dirigir, a atenção motora, que no início é de toda pessoa que está aprendendo a dirigir o carro ou a moto, tem que olhar para os equipamentos enquanto executa o fundamento, então não olhe para o chão e não fique olhando para o tanque nem para o painel da moto. joelhos muito afastados do tanque, o cara está lá com a perna muito aberta, a moto não consegue fazer a curva certinho, a coluna muito curvada, muito para baixo, aquela sensação de peso nos ombros deixa muito pesado, então está aqui uma imagem de um circuito do labirinto, então vamos ver a primeira coisa aqui, o olhar do condutor. Se vocês perceberem, até naqueles motociclistas profissionais que correm em autódromo, o olhar deles, para onde que está? Está sempre além, adiante, para onde ele está conduzindo a moto, para onde ele está levando a moto, ele não fica olhando para o chão, ele não fica olhando para qualquer outro lugar, olha só, mesmo num circuito, vai olhar para onde? para onde você está conduzindo a moto, você não precisa ficar olhando, é como no carro acionar pedal e ficar olhando para o pedal, esquece de olhar para frente. Olhar para frente, buscar o seu olhar, para onde você está levando a moto, a postura, olha só, a postura é aqui fazendo uma leve curva, então você não vai ficar com o ombro muito pesado, não vai transferir para os seus pés, para as suas pernas ou para as suas mãos, a tensão do nervosismo do momento, porque vai ficar com muita dor, não vai sentir a sensibilidade na moto na hora de conduzir, seja nos pedais, seja no guidão. Os joelhos, gente, numa curva, olha como eles ficam, eles ficam encostados no tanque, não ficam abertos demais, e na curva, embora tenha aquela coisa de ir na curva, tem que jogar o corpo para o lado que a moto vai, isso com mais velocidade, você vai seguir a trajetória da moto. Então, tem algumas dicas aqui do Roberto Agreste, que é piloto profissional, e do meu irmão também, Alex Pontes, que dirige muito bem uma moto. Se você for devagar demais, a moto não vai ficar estável, você vai pegar o guidão, vai ficar chacoalhando para lá e para cá, e vai tomar um capote, ou a moto vai parar bem no meio da trajetória, bem quando ela não pode parar. Se não tiver sinalização de pare, não pare a moto. Aí é que vem aquela situação, né? Pouco giro de roda, mantenha a roda girando em baixa velocidade, mantenha a roda girando, é o segredo para o seu equilíbrio. Vejam aqui que não estou falando de velocidade, é manter a roda girando, ainda que com uma velocidade pouca, para não dar aquele efeito de parecer que o condutor está tremendo, e ficar movendo o guidão da moto para lá e para cá sem controle. Uma dica bem bacana para o momento das curvas, de contornar a cone, use a força dos pés e das pernas para ajudar nas curvas. Por exemplo, na curva para a direita, force o joelho esquerdo contra o tanque, e o pé direito faz uma leve forcinha, uma leve pressão para baixo na pedaleira. É uma pressão leve para você conduzir a moto, levar a moto e mantê-la dentro da trajetória. Tem aqui a técnica do contra-esterço, por exemplo, curva para a esquerda, gira levemente, move, não é gira, é move levemente o guidão, como se fosse para o lado contrário. Se a curva é para a esquerda, faz um leve movimento para a direita. Isso você vai fazer com que a moto fique estável, e evitar aquele movimento que resulta até em tombo em prova de moto, que a moto está entrando para a curva, você está acompanhando e acaba girando o guidão para o lado da curva. Vai girar para o lado da curva, mas você vai contrabalançar, botando um equilíbrio com leve movimento para o lado contrário. A curva já vai puxar a moto na direção que ela tem que ir. Isso é para manter o equilíbrio. Valeu pessoal, eu sei que quem está fazendo prova de moto está acompanhando aí muitas videoaulas na internet, tem canais bons, bastante bons também, só que tem muitos que só mostram o cara em cima fazendo lá o que tem que fazer e não explica e não dá essas dicas aqui que são muito significativas, são fundamentos que vocês podem treinar para eliminar as dificuldades do labirinto e fazerem uma prova com tranquilidade, ok? Se tiver dúvidas, por favor, postem aí que eu vou encaminhar para os nossos consultores aqui de motocicleta que vai dar a resposta para vocês, ok? Beleza, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.